E aí, rapaziada do YouTube, hoje eu tô de volta aqui no meu GTA Sandras modificado E hoje, rapaziada, mano, tamo com essa Mercedes aí, ó, como vocês podem ver, a Mercedes caminhão Estralando o som aí, mano Estralando o som, salsicha, estralando o som, hein? É não, é não, foi pra lá, foi pra lá Nossa, vocês viram aí, estralando o som zero, cê é doido E, rapaziada, tamo aqui com essa Mercedes caminhão, né, como vocês podem ver aí, ó, o carrinho da Mercedes, tranquilinho Mano, acho que os caras ali vão me estranhar, mano, vou sacar do Resolve aqui, tá ligado? E o couro vai esquentar, mano Os caras aí tão me estranhando, não sei não E tamo com esse paredãozão aí, mano, que provavelmente os créditos tá ali, ó, JS3D, não sei quem é, beleza? Eu já trouxe essa Mercedes aqui um bom tempo atrás aqui Eu falei, mano, vou trazer ela de novo, vou mostrar lá umas musiquinhas aí, antiga Antiga não, as músicas mais recentes, né, rapaziada? Se liga, vamos ver direitinho aqui como é que tá o paredão Deixa eu desativar aqui, ó, são os hard power aí, né? Provavelmente aquele 1750 Eita, o tiro tá comendo a lítio O couro tá esquentando ali, rapaziada Se liga assim, deixa eu ver que médico é esse aí Provavelmente médio hard power E pode ser também, né, não sei se tem corneta driver, né Que fala, né, driver da hard power também Não sei se tem Bom, né, eu queria trazer, mano, a carreta treme-treme Que eu tenho aqui, só que eu não achei ela, rapaziada Então, mano, eu falei Tá bom Tá bom Passou lotado de som aqui, o piso tá alto, hein Cê é doido, rapaziada Você viu, bom, bom, bom Focando um hackzão, brabo E a baseada, quando eu achar a carreta que tá por aqui no meu arquivo Se eu trago pra vocês aí, tremendo tudo, beleza Com os musiquinhas de grava, brabo, beleza Mas hoje aqui, né, vai dar uma estralada aqui na... É só não me engano, é uma sprinter, né Que fala o nome disso aqui Eu não sei o nome direito Vamos dar uma olhada aqui nos módulos aqui, ó Estão vendo ali, ó Módulo, pá O bagulho de tudo é O negócio aqui é bem... Qualidade Vamos ver aí, vamos ver Tocando Ô, 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 calma aí Vamos dar uma ligada na sonzeira aqui Lembra, rapaziada Eu tô com os vídeos de... De jogos de celular lá no segundo canal, beleza? Vou tá deixando o link na descrição Na primeiro link aí, beleza? Deixa eu desativar aqui Que tem que ficar com o aniversário bonitinho E tô querendo montar outro GTA San Andreas, rapaziada Esse aqui eu tô enjoado Quero procurar coisas novas aí Coisas diferentes, beleza? Eu vou baixar alguns GTA modificados aqui Pra eu trazer, mano GTA Bahia GTA São Paulo, tá ligado? Que a rapaziada cria e... E manda pro... Pra download, beleza? Eu vou baixar alguns aqui E vou trazer pra vocês também aqui Beleza, rapaziada? Nós dando aquela conferida Vendo aqui A diferenciada Dá uma diferenciada aqui, né, rapaziada? Então, mano Bora ligar o sonzeira Vamos ligar o sonzeira Vamos ver o que que é É preocupado E chama nos médio que a galera gosta Chama no médio, chama no médio Chama nos médio que a galera gosta Chama no médio Chama nos médio que a galera gosta Cê é doido Paredão Agora, pega teu paredão Bota no topo que a pisada vai tocar Paredão Cê é doido Vamos ver o fancão? Bora ver o fancão Deixa eu ver o fancão aqui LWA Joh FANCÃO 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 E ela sente na produção Muito bem, na roupa, rapazela, olha! Olha, paredeu como toca alto! Segundo, alto demais, mano! Agora a gente toma famélia aqui! Ah, miserável! Isso é doida, o bagulho vai longe, rapazes! Vocês estão vendo aí onde vai a lonjura do bicho! Está uns metros de distância aí! Mano, eu estou pensando em trazer um racha de paredão aqui! O que vocês acham? Uns paredão assim, desse tamanhinho assim? Os rachas aí, né mano? Deixa eu ver aqui, bora ver, bora ver! Ó! Muito alto, rapazela! Fique alto, hein rapazela! Esse é fio! Olha o funcionador! Arruma nada! Arruma nada! Esse spread aí deve estar estremecendo tudo aí! Esse spread aí! Esse é tudo! Vai com ele na mão! Vai com ele na mão! E aí, rapaziada, o bagulho toca ou não toca, mano? O pareidão aqui bate forte ou não bate forte? Vai lá na esquina! O pareidão chega tranquilo na esquina! Tremendo todas as janelas aí, mano! Você é doido, rapaziada! O pareidão é doido! Esse aqui é doido, rapaziada! Vocês viram aí, né? Mano, eu vou trazer... Vou trazer ele e mais outro no racha aqui! Eu só não sei qual! Vamos ver! Vou fazer mais ou menos as contas aí de quantas cornetas tem aqui... Média ali... Vou pegar um parecido aí! Beleza, rapaziada! Mano, tem o Megatron que ele... Olha, mais ou menos desse tamanho aqui, né, rapaziada! Posso trazer o Megatron! Megatron! O bicho é doido, hein, rapaziada! O bicho é doido! Ele é porrada! Ele é isso também! E ele, se eu não me engano, também usa hard power! Então vai dar um racha bom, né? O que vocês acham aí? Um rachinho, mano! Você é doido! Mas é isso, rapaziada! Esse foi o vídeo de hoje, mano! Não esquece de passar aí nos links da descrição aí, mano! Tem Insta, tem Facebook, tem novo canal, tem vlog, beleza? Então, rapaziada, dá aquela conferida bacana, beleza? Dá aquela checada também na comunidade, beleza? E, rapaziada, não esquece de deixar seu like aí! Ver se você não é inscrito no canal, beleza? E eu vou ficando por aqui! Valeu e fui! Tchau!